Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Vídeozinho de usados essa semana saindo no dia certo, mas que alegria, gente! Relevem minhas mãos que estão tenebrosas, relevem minhas mãos arranhadas, que eu não sei o que acontece, simplesmente apareço com os arranhão. Então, vamos começar, porque eu usei essa semana que não foi muita coisa, aparentemente, né? Então, vou começar, comecei a minha semana, gente, usando um perfume maravilhoso, que é um perfume da Avon, gente, que eu amo, que é o Far Away Royale. Gente, um perfume maravilhoso, divino, perfeito, um perfume muito, muito gostoso. Tem vídeo dele aqui no canal, esse aqui eu recebi da nossa parceira Ana. Vocês têm cupom de desconto lá no espaço da Avon e da Natura da Ana. Vocês têm os cupons maravilhosos na Avon e vocês têm cupom de 20% na Natura, tá, gente? Então, aproveitem. Usei também este outro perfume perfeito, que é o Glamour Fever. Também já tem vídeo dele no canal nosso, ele já tá por aqui, gente, meu Deus. Já testei bastante ele pra vocês, usei ele essa semana de novo. Ele é simplesmente fantástico, amo de paixão. Então, assim, acho que vale muito a pena, é um perfume muito, muito gostoso e eu sou apaixonada, tá? Usei, gente, o meu hidratante Univea, flor de cerejeira com ar de jojoba, que eu amo. Não contém petrolatos nem parabéns, ele é perfeito. Gente, se vocês estiverem estando no barulho, perdão, tá dando uma ventania, vai vir um temporal daqui a pouquinho. Espero que depois que eu acabar o vídeo. Então, desculpem, tá? E com ele eu usei esta delícia de Body Spa, que fazia um tempão que eu não usava de oboticário, que é o Nativa Spa de verbena, que tem um cheiro de verbena, gente, com erva-cidreira. Eu sinto muito o cheiro de chá de cidreira. Um cheiro bem calmante, ele fixa muito na minha pele. Eu dormi, acordei com ele, gruda na roupa. Então, assim, um cheirinho bem gostoso, bem confortável, mas bem fortinho, tá, gente? Então, se você quer mais suave, maneiras borrifadas. De perfume, sozinho, eu também usei um inspirado no Olympia, que pra mim é simplesmente perfeito, tá? Um dos melhores inspirados no Olympia. Até na questão da nota de sal, assim, a similaridade é incrível. Que é o da Tipos, tá? Eu tirei o número, mas se eu não me engano, ele é o número 103. Vocês sabem que eu gosto muito de vários perfumes da Tipos, outros nem tanto. Mas no Olympia, gente, não tem, gente. Ele é maravilhoso, um dos melhores que eu conheço. E vale muito a pena. Eu compro o Tipos, gente, atualmente no Shopee. Antes eu comprava no Mercado Livre, porque sai mais em conta, tá? Então, acho que vale mais a pena do que comprar no site. Essa é a versão de 100ml. Eu colei os frufrus, né? Porque vocês sabem que eu tenho tique com o número. Usei também este óleo maravilhoso do Baunilha Real, que ele é fantástico, né, gente? Sem explicação, eu amo este óleo. Ele já tá por aqui, gente. Amo de paixão. Este aqui foi escolhido pra mim usar quinta-feira, né? Que foi o meu aniversário. E o perfume escolhido pra usar foi o Unacenses, que é um bálsamo, um licor. Ele é perfeito, ele é simplesmente divino. Ele é tudo de maravilhoso. Vocês sabem que temos cupom na Natura, mas ele está descontinuado no momento. Ele volta, volta e meia. Nós vocês encontram em Shopee, Mercado Livre, grupos de desapego. E ele é simplesmente perfeito. Ele é... Gente, eu não tenho explicação pra esse perfume, porque ele é... Já cansei de falar dele pra vocês aqui. Da Natura, eu também usei um perfume que eu amo e odeio. Também já fiz vídeo sobre ele, que é o Ecos Magia da Floresta. Eu amo, tá? Ele é um perfume diferentão. Ele é um perfume com amadeirado. Ele é um perfume que ele tem um... Um quê, assim, de floresta mesmo. Quem quiser saber os mais detalhes sobre ele, tem vídeo aqui no canal. E, assim, eu amo. Mas é amo e eu odeio, tá, gente? Amo e odeio mesmo. Usei o meu Soul, né? Muito essa semana. Junto com os body splashes que eu estava testando. Já saiu o vídeo de todos eles pra vocês aqui no canal. De manhã, né? Gravei pra vocês. Que é com os body splashes da Vibrant. Terminei de testá-los na quarta-feira ainda. O que eu testei foi o Love Spell. Uma delicinha também. Usei também com flor de cerejeira. Quem viu o vídeo sabe o quanto eu gostei dele. Pena que ele foi um dos piores em questão de fixação, né, gente? Mas eu simplesmente amei a fragrância. Até comparei ele lá pra vocês. Quem não viu o vídeo, gente? Esses body splashes dessa marca Vibrante, gente. É uma lojinha lá no Shopping, tá? Tem no Instagram também. A Carol tem no Instagram da marca. E são produtos artesanais. Usei também o de melancia. Que é outra delicinha. Que tem uma certa peculiaridade, digamos assim, na minha pele. Falei no videozinho. Quem não viu, vai dar uma olhadinha. Porque esses body splashes são maravilhosos. Lógico que teve os que eu não gostei tanto. Os que eu gostei mais. Enfim. Também tem o Vanilla. Que eu também usei essa semana. Delícia também. Tem o mesmo cheiro de outras fragrâncias que eu tenho na minha coleção. E usei também o Pink Limonade. Que é fantástico, gente. Fantástico, fantástico. Não sei por que que não quer focar nunca. Eu tremo, gente. Ignorem. E por último, mas não menos importante, eu usei o meu óleo. Do Biografia Inspira. Que eu gosto muito. Muita gente não gosta dele. Tá meladinho. Mas eu gosto, tá, gente? Eu gosto de usar com vários perfumes. Mais florais, mais frescos. Mais clean. E eu usei com perfume que... Ai, delicioso, gente. Delicioso, delicioso. Extremamente clean. Extremamente limpo. Extremamente divino. Tem vídeo dele aqui no canal também. Que é o Ecos Madeira em Flor. Atualmente ele não tá. Tá lá no site. Mas ele sempre volta. Sempre, sempre, sempre. Mas vocês encontram também aí. Shopping Mercado Livre. É um perfume cheiro de limpo. Cheiro de... Ai, gente. De banho tomado. Ele é divino. Pode ser usado por homens, por mulheres. Ele é um cheiro bem... Bem limpo mesmo. Não tem sexo, sabe? Ele não vai nem pro masculino e pro feminino. Ele é simplesmente unissex. Que é um mente. E foram esses os usadinhos dessa semana. Os usadinhos rapidinhos pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí o que vocês usaram essa semana. Se vocês já conhecem a Vibrante. O que vocês acham. Me contem. Me contem se vocês já foram lá ver os vídeos dos Body Splash. Porque vale muito a pena. São super baratinhos. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram, não deixem de deixar um joinha no vídeo pra mim. Tá bom? E eu quero desejar pra vocês uma excelente semana. Que seja uma semana abençoada, iluminada. Muito próspera pra todos nós. Tá bom? Um beijão, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.